Essa planta medicinal é o melhor remédio caseiro para o tratamento de inflamações do útero, dexiga ou artrite. Ela é anti-inflamatória, antioxidante, diurética e estimulante do sistema imunológico. Você conhece essa planta? É o Uchi Amarelo. Para preparar o chá, nós vamos pegar um punhado da casca de Uchi Amarelo e adicionar em um pote de vidro. O Uchi Amarelo é indicado para o tratamento de diversos problemas de saúde pois possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antibacterianas, diuréticas, antidiabéticas e imunoestimulantes, especialmente devido à presença de bergenina na sua composição. Essa planta apresenta diversos benefícios ao organismo humano, principalmente no que diz respeito ao aparelho reprodutor feminino. Dessa forma, ele é indicado para a regulação do ciclo menstrual, inflamações do útero, ovários policísticos e miomas, por exemplo. Além disso, ele também atua no combate a infecções urinárias. O chá de Uchi Amarelo possui propriedades antivirais, antioxidantes, hipotensoras, anti-inflamatórias, diuréticas e imunoestimulantes, sendo capaz de combater inflamações. Prevenir o câncer, combater o envelhecimento precoce, ajudar no tratamento de doenças virais, filtrar o sangue e combater a retenção de líquidos. Agora, adicione 500 ml de água quente no pote E deixe em infusão por 10 minutos. O Uchi Amarelo também elimina lombrigas, amebas e solitárias. Auxilia o tratamento de artrite, bursite e reumatismos. Além de combater as doenças do coração. Diabetes, asma e úlceras gástricas. Você já conhecia o Uchi Amarelo, seus benefícios e utilidades? Conta pra gente aqui nos comentários. Passados os 10 minutos, coe e beba o chá sem adicionar açúcar. Dessa forma, você garante que todas as propriedades da casca da planta serão preservadas. Para melhores resultados, é indicado que você consuma de 2 a 3 xícaras por dia. Lembre-se de consumir esse chá em até 8 horas, para não perder as propriedades medicinais. Esse vídeo te ajudou? Me conta nos comentários. E me fala também da onde você está assistindo esse vídeo. Assim eu sei até onde nossa mensagem está chegando. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.